Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Rapaziada, eu tenho um vídeo um pouco mais sério pra falar pra vocês, né? Faz um tempo que eu não trago atualizações de personagem num servidor avançado, tá? Vou precisar ficar um pouco mais sério porque eu preciso explicar, então eu preciso de um nível de concentração maior que brincando não dá, né? Como os vídeos de skins. Então tivemos várias atualizações, Rilos, Novária, até a própria Angela recebeu um buff nos seus escudos que, na minha opinião, a Mutom vai deixar vocês malucos com essa atualização, tá? A gente vai estar vendo no vídeo de hoje, então se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E outra coisa, antes de eu estar em direto pro vídeo, importante explicar pra vocês é em relação à minha explicação. Eu vou mostrar no campo de batalha, tá? Algumas coisas, mas tem coisas básicas, tipo tempo de recarga que eu posso mostrar diretamente na atualização não precisa mostrar no campo de batalha, tá? Então é isso, rapaziada, vamos nessa. Atualização do personagem Rilos. Esse personagem aqui, rapaziada, ele teve um buff extremamente importante, né? Nível de importância dessa atualização extremamente alta, é importante que você preste atenção, tá? Primeira coisa, a primeira habilidade, ela não estuna direcionando, como você tá vendo, não estuna mais dessa forma. Agora você aperta a habilidade e você aumenta a sua velocidade de movimento por um breve 3 segundos, tá? Então, nessa questão, é um ponto muito importante. Aí você vai me perguntar, mas e o stun do personagem que era uma das coisas mais importantes? Você ativa a sua primeira habilidade, seu próximo ataque básico, ele automaticamente estuna o herói inimigo, tá? Isso, na minha opinião, é extremamente bom, tá? Você deve estar se perguntando, ah, meu, mas eu preferi o que era antes. Dessa forma, você tem mais um atributo no personagem. Velocidade de movimento. Isso faz com que o personagem, ele tenha um nível de importância maior. Dano da segunda habilidade, levemente reduzido, tá? No final de partida, teve uma redução de 50. Já na questão da ultimate, quando você utiliza a ultimate no herói inimigo, você reduz 25% da velocidade de movimento dele, tá? Dá um slow bem interessante. E em seguida, ele dura mais ou menos 1, 2 segundos, né? Mais ou menos. E depois de um breve momento, esse tempo passa, obviamente, e o slow, ele diminui. Mas você, novamente, vai poder ativar ele tranquilamente, tá? Vou mostrar novamente pra você o uso aqui dessa ultimate, tá? É porque uma área maior seria melhor. Então, eu uso aqui. Então, vamos dizer aqui, ó, ele tá movimentando. Você viu que a... voltou, ó, a movimentação dele. Mas em seguida, deu uma leve reduzida também, tá? Ele tem um nível de redução bem maior no começo. Essa atualização do personagem, na minha opinião, ficou muito bom. Essa primeira habilidade vai facilitar muito o uso dela, tá? Eu acho que ficou com o CD desativado aqui. Então, você utilizar ela vai facilitar muito, principalmente quando você necessitar chegar naquele determinada posição. O nível de rotação vai melhorar muito do personagem. Atualização da Novária. Ajuste, tá? A personagem, ela teve a seguinte mudança. Sua primeira habilidade, ela tem um nível de efetivo na hora de você limpar uma wave muito melhor, tá? Se você não sabe o que é wave, é isso aqui de minions. Que muitos de vocês chamam de catapa, né? Então, pelo uso da primeira habilidade, você consegue facilitar muito mais a sua, como eu posso dizer, a sua velocidade de farm, né? Isso é muito importante, principalmente no começo de partida. Só que a questão é, isso aqui é mais voltado para o mid e late game, a facilidade de você limpar um wave com essa habilidade, tá? A segunda habilidade não teve mudanças, mas teve uma mudança muito interessante na sua passiva. Não, acho que não tem como, é, aqui ó. Todas as habilidades da Novária revelarão a posição dos heróis inimigos ao serem atingidos. É, isso aqui mostra, tá? Então, quando você utilizar uma habilidade, tá? Independente da habilidade qual for, você vai revelar a posição do herói inimigo por um breve momento, tá? No meio não vai ficar por muito, muito tempo não, tá? Mas isso é muito importante porque, querendo ou não, é um personagem que vai servir mais para rotação, na minha opinião, ou um mid e rotação muito importante. Então, talvez até o Faramis tenha um probleminha com isso, tá? Então, isso é importante. Qualquer habilidade que você acertar no herói inimigo, você vai revelar a posição dele, tá? Ultimate, basicamente, é a mesma coisa. A única diferença, tá? É que ela não amplia mais o dano. Pelo que eu entendi na atualização, é isso. Ela não amplia mais o dano da segunda habilidade, tá? Você consegue utilizar, basicamente, o que tinha antes, né? Utilizar com mais facilidade a segunda habilidade, mas você não amplia mais o dano dela, né? Não amplia o dano das habilidades em si, era o que eu estava dizendo na atualização. Olha o dano aí, base do personagem, utilizando aqui com a Ultimate ativa e, basicamente, é a mesma coisa, tá? Então, essas são as mudanças na Novária, tá? Eu espero que você esteja entendendo tudo certinho, tá? Não esteja se complicando. Eu estou tentando explicar para vocês da melhor forma e de forma mais simples. E essa foi a atualização da Novária. Terceira atualização no Bane, tá? Passiva atualizado. O personagem teve um buff na sua passiva, tá? A questão do dano, eu vou deixar para vocês estarem prestando atenção na tela, onde eu estou colocando a atualização do personagem, para que você entenda. Porque, basicamente, não dá para eu acertar. Mas, é o seguinte, ele trocou, né? Boa parte da sua, como eu posso dizer, do dano da sua passiva, né? Que é a habilidade ampliada aqui, ó. Próximo ataque básico é ampliado. Basicamente, ele trocou um pouco mais dessa questão do dano, do ataque físico extra, para... Ataque físico extra de 100% para 7.5% do HP máximo do personagem. Então, acho que você utilizar builds baseada no HP para o herói, né? Basicamente, builds para tanque. O personagem vai ter uma passiva um pouco mais potente. Mas, não quer dizer que isso vai fazer tanta diferença assim, tá? A principal atualização que vocês têm que prestar atenção é na redução de movimento, né? Um slow que você dá agora, quando você ativa a passiva no herói inimigo. Sempre que você acertar o herói com a passiva, né? Você vai estar reduzindo 25% da velocidade de movimento dele, tá? E isso, na minha opinião, é muito útil, tá? Porque o personagem depende muito dessa passiva, principalmente quando utilizamos o personagem de forma física. Então, para reduzir para os heróis não escapar, para a gente necessitar utilizar cada vez mais essa passiva, o personagem precisa estar próximo aos heróis, né? E o que melhor do que reduzir a velocidade de movimento, né? Os pessoal... Daqui a pouco, o Tom nessa atualização focou muito nessa questão de slow, né? Estou percebendo isso. Já o segundo personagem que teve uma atualização relacionada a isso. Agora vamos para o próximo personagem. A atualização da Angela. A Mutom quer trazer a personagem que ela tem o HP, no caso, a defesa do tamanho de um trem, né? Eles aumentaram ainda mais a defesa da personagem que você, quando utiliza a Ultimate, tá? Eu acho que tem aqui como botar um bote amigável, utilizando a Ultimate, focando nele. Olha a quantidade de HP. Que coisa linda, né, rapaziada? Metade da barra do HP da Layla, né? Imagina você botar isso aqui num tanque ou num jungle, tipo o Mats ou o Freddy mesmo. Isso aqui vai ser ridículo. Esmeralda, pela... Não vai morrer mais, né? E ainda mais ainda temos a personagem Freya, né? Que você utilizar isso aqui, né? Ela vai ter HP e defesa infinita, dano infinito, regeneração infinita. Então, realmente, só a mudança da quantidade em si, da defesa da personagem, né? Que ela atribui. Isso já influencia muitos personagens que já tem esse nível de dependência grande da personagem, tá? Então, isso já faz uma diferença bem grande na atualização dela. Então, se prepare que se isso aqui chegar no servidor avançado, você vai ver May Angela chovendo nas suas partidas, tá? Atualizaçãozinha da Angela. Atualização da Loe, tá? Basicamente diferente dos outros personagens do Healus, do Bane, quando eles reduziam a velocidade de movimento dos heróis inimigos. Essa aqui aumenta a velocidade de movimento a partir da sua passiva, tá? Então, vamos facilitar aqui o uso da nossa passiva. Isso quer dizer que qualquer combo que você utilizar ou mudança, tá? Da passiva dela, olha a velocidade de movimento. Vou dar um exemplo aqui. Esse personagem aqui tá meio fraquinho, né? Na questão de HP. Só pra você ter uma noçãozinha. Vamos facilitar aqui, ó. Pra você entender, ó. Não aumentou minha velocidade de movimento. Pela troca, já aumentou a minha velocidade de movimento. Então, sempre que você acertar um herói inimigo e você trocar a marca de Yin e Yang nesse herói inimigo, você vai ativar a velocidade de movimento, que foi pra 50% da velocidade de movimento, tá? Outra coisa também que eu quero testar, que eu não tinha testado antes, tá? Essa questão aqui, ó. Troca e agora ela aumenta realmente a defesa da personagem, né? Então, não basta só você utilizar o combo, né? Qualquer coisa agora vai aumentar a velocidade de movimento dela e também aumentar o escudo. Então, a personagem realmente ficou bem melhor, né? Na minha opinião, esse aqui vai dar um nível de importância muito rápido. Imagina aqui, ó. Tô saindo correndo. Tô vazando daqui, tá? De forma tranquila e rápida, tá? Essa atualização foi bem linda, eu gostei bastante. Falando agora de personagens que têm um nível de compreensão muito mais simples pra vocês, tá? Você não precisa prestar tanta atenção assim. Mas, próprio aqui eu vou mostrar. Lapo-lapo. Redução de dano por hit, né? Quando a sua segunda habilidade tá ampliada, quando você utiliza ultimate, a sua segunda habilidade é ampliada, né? Todo mundo sabe. Todas as habilidades são. Agora, a questão da redução do dano. Antes, você reduzia 15% do dano que você recebia. Agora, você reduz 10%. Faça. Especial skill. Eles achavam que a mobilidade da personagem estava muito boa, tá? Estava muito alto. Então, reduzir o tempo de recarga dessa habilidade. Ficou de 23 segundos para 30 segundos, tá? Uranus. Skill 1. Dano base de 125 a 200, mais 30% do ataque do poder mágico total, foi para 140 a 240. Então, isso aqui, rapaziada, vai fazer o personagem causar mais dano. Porque eu acho que ele até que ficou apagado, né? Depois de algumas atualizações. Pode ser que isso aí dê uma melhorada. Pode ser. Não quer dizer que seja muita coisa. Iglu. Passiva skill, né? Skill da passiva. Redução de dano por stack. 8% para 6%. Essas foram as atualizações dos personagens, como eu posso dizer, mais tranquilas de você entender, né? Mas, basicamente, foi isso, rapaziada. Foram boas atualizações. Na minha opinião, a Muton não errou muito. Na minha opinião, não teve tanta mudança. Só que acho que a Angela, né? Que vai ser algo muito importante. Para a questão do meta, eu acho que vai influenciar bastante. E o Healus, talvez, se torne melhor. A própria personagem Louie também, tá? O Bane também é um personagem potencial. Já os outros personagens são mudanças um pouco bestas, na minha opinião. Então, talvez, não influencie tanto, tá? Agora, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, tá? Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Não esquece do seu like, da sua inscrição. E... Falou! Tchau!